José Fortunati é candidato à Prefeitura de Porto Alegre pelo PTV, Partido Trabalhista Brasileiro. Natural de Flores da Punha já foi prefeito da capital gaúcha, após a renúncia de José Fogaça em 2010. É formado em Matemática, Administração Pública, Administração de Empresas e Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E foi na URGS, através do Movimento Estudantil, que começou seu envolvimento com a política. Foi deputado estadual, deputado federal reeleito, mas não completou o mandato para se tornar vice-prefeito de Porto Alegre. Ainda foi secretário estadual de Educação e secretário da Copa. O resumo de suas principais propostas é Uma Porto Alegre inovadora, participativa e colaborativa, Com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e o bem-estar social dos portoregrenses.